Qual é o melhor custo-benefício para o seu home office? A cadeira de escritório ou a gamer? É o que a gente vai te responder hoje comparando dois dos modelos mais vendidos desse mercado, a Alpha Gamer Vega e a Uniall Black da Flexform. Eu passei semanas sentando em cada uma delas para te explicar nos detalhes qual é que funciona para a sua situação. Se você se interessar por qualquer um dos modelos, tem link aqui embaixo na descrição e comprando por lá vocês ajudam o canal a continuar falando sobre esse tipo de tema. Agora, bora para o vídeo. Para começar esse vídeo, vale já deixar claro que a minha intenção hoje é falar das cadeiras com o maior custo-benefício. Nem as mais caras, que custam mais do que precisa, nem aquelas mais baratas, que estragam muito rápido. Eu preciso abordar logo de cara o preço de cada uma delas. A Flexform Uni, no momento da gravação desse vídeo, está custando R$ 925,00. E a Alpha Gamer Vega, o preço fica flutuando ali entre R$ 850,00 e R$ 1.100,00. A ideia, como eu já falei, é entender se na mesma faixa de preço, ali perto dos R$ 1.000,00, qual delas vai fazer mais sentido. E claro, deixa eu começar dando um geral em toda a construção de cada uma delas. De baixo para cima, a Flexform Uni conta com uma base de plástico, que é bem duro, mas é plástico, e rodinhas de 55mm de diâmetro. Enquanto a Alpha Gamer tem uma base de metal com rodinhas de 60mm, ambas em nylon. No vídeo review de cada uma delas, eu disse que a usabilidade dessas rodinhas me agrada bastante. Os dois produtos andam muito bem nos pisos que temos aqui no estúdio, sem nenhum problema. Tanto no carpete, quanto no vinílico. Eu sinto que o modelo Uni ainda anda um pouquinho melhor, mas não tem como dar um ponto para ela por isso. As duas são muito boas, e é meio que um empate técnico nesse sentido das rodinhas. Comparar a construção dos modelos é meio complicado, porque o produto da Flexform tem um acabamento em plástico frente a toda a estrutura de metal da Alpha Vega. Mas cara, o plástico da Uni é tão reforçado que você também não vai ter problema com ela. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas pela Alpha Vega ter todo esse metal, ela suporta até 150kg, contra os 136kg que a Uni aguenta. Por outro lado, quando falamos de revestimento, já são outros 500kg. Enquanto a Alpha Gamer Vega conta com uma cobertura total em corino, bem fino na minha opinião, a Uni traz um assento em tecido e espuma de densidade controlada. O encosto é uma tela que o site da empresa diz que é de alta performance, seja lá o que isso signifique. O ponto é, eu sempre preferi o tecido mais arejado ao couro. Já falei isso aqui em algumas oportunidades. Em um lugar quente, o corino vai te fazer suar mais. E a cadeira vai começar a perder qualidade muito mais rápido do que uma em tecido. Outro ponto também é a diferença entre a espuma dos dois modelos. Lembra que eu falei que a da Uni é de densidade controlada? Pois é, a gente não sabe o que isso significa de fato. Mas a minha experiência usando os dois modelos no dia a dia, me provou que de fato a espuma aplicada pela Flexform aqui, tem uma longevidade muito maior do que o modelo Gamer nesse caso. Aqui no estúdio, o Clayton tem usado mais a Alpha Gamer nos últimos meses. E ele relatou que mesmo tendo perdido peso nesse meio tempo, sentiu que o assento dela já deu uma leve cedida. Enquanto os modelos Uni que temos já tem anos conosco e com zero problema em relação ao desgaste de espuma. O próximo passo é falarmos um pouco sobre a funcionalidade dos dois modelos. Na Uni All Black, é possível ajustar a altura do assento, a inclinação do encosto, a altura dos braços e a altura do suporte da lombar. Já na Alpha Gamer Vega, nós temos os mesmos ajustes com o acréscimo de rotação dos braços e a inclinação do assento, que vai até 180 graus. Eu sinceramente não consigo imaginar uma situação em que alguém vai deitar completamente essa cadeira. Mas ok, né? Se você gosta, dá pra ficar deitado o dia todo no horizontal. Um ponto que eu acho bem legal no produto da Alpha Gamer é que ela é mais larga do que o normal, dando mais possibilidade de pessoas com diferentes corpos usarem. Então se você precisa dividir o ambiente de trabalho com alguém no dia a dia, a Vega vai te atender melhor do que a Uni. Principalmente se essa pessoa tiver um corpo muito maior do que o seu. E outro ponto bacana é o fato de você poder escolher usar ou não essas almofadas da lombar e da cervical que são removíveis. É mais uma característica que possibilita pessoas diferentes a ficarem confortáveis com ela. Com isso, já começam a ficar mais claras algumas diferenças entre elas. Mas antes de falar sobre a experiência de uso das cadeiras, vale lembrar que seria de uma ajuda absurda se você curtir e compartilhar esse vídeo. Aproveita e comenta aqui embaixo também qual é o outro tipo de cadeira que seria legal a gente trazer para vídeos futuros. E se você se interessar por qualquer um dos modelos desse vídeo, tem todos os links aqui embaixo na descrição. Beleza? Agora bora voltar. Agora que já passamos pelas características e possibilidades desses produtos, eu tenho algumas coisas para falar sobre a usabilidade delas, que pelo menos para mim é o mais importante no final das contas. Já comentei aqui antes que, por mais que eu ache as rodinhas da Uni levemente melhores que a da Alpha, as duas são realmente boas e não vão te decepcionar em nada. A base da Vega é em metal contra resina em plástico da Uni, mas acredito também que esse só vai ser um ponto muito relevante caso você seja uma pessoa que precise se preocupar com uma estrutura mais reforçada para o seu corpo. Fora isso, o produto da Flexform não deixa nada a desejar. Um ponto que eu acho relevante comentar aqui é que, no caso da Alpha Gamer, eu achei um pouco menos intuitivo o ato de chegar na alavanca para ajustar a altura do assento. Não sei, a impressão que me deu é que ele é um pouco mais curto. Na Uni é bem mais rápido e fácil de se acostumar. A mão já vai direto na alavanca. Outro ponto legal para considerar é a possibilidade da rotação do braço na Vega. Como eu comentei ainda agora, essa é uma diferença entre as duas, mas cá entre nós, com que frequência você vai usar isso? Eu não uso no dia a dia. Independente da cadeira, o encosto para o braço sempre fica para frente. Então, para mim, é algo que não faz nenhuma diferença. Caso você use mais, aí sim é um ponto a se considerar. Mas afinal, Rodrigo, qual é o melhor modelo? Quando a gente se propõe a gastar menos, sempre vamos precisar abrir mão de algumas qualidades. Se fosse para ter tudo numa cadeira só, ia ser caro demais. Então aqui é uma questão de escolha. A Alpha Gamer Vega tem uma ótima estrutura, toda em metal, suporta uma quantidade maior de peso, conta com boas rodinhas e tem as almofadas para lombar e cervical. Em contrapartida, temos uma espuma que vai ceder um pouco mais com o tempo e você vai sentir mais as barras de metal passando pelas suas costas. Vai ser preciso dar uma reforçada depois de um uso mais prolongado. E também tem o corino dela que não me passou tanta confiança assim. No caso da Flexform, temos um modelo mais arejado, com ótimas rodinhas e um ajuste de altura no suporte da lombar. Mas daí ela já não tem ajustes para rotação de braço e é uma cadeira que atende apenas pessoas com corpos mais padrões. No geral, cada uma serve para um tipo de situação. Mas se você for uma pessoa muito maior ou muito menor do que a média ou está acima do peso, provavelmente vai se sentir mais desconfortável na Uni. Ela é uma cadeira boa, mas tem uma limitação nesse ponto. E a Alpha Gamer acaba durando menos e sendo um incômodo para aqueles que têm muito calor. De novo, questão de escolha. Se você gostou de qualquer uma delas, tem review completo de cada uma aqui embaixo na descrição. E também tem link de onde comprar com segurança. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e não esquece de se inscrever e comentar o que você achou. Grande abraço e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.